E o governo federal já começou a pagar o Bolsa Família de fevereiro e a segunda parcela da antecipação do benefício para quase 800 mil famílias prejudicadas pelas enchentes e secas nas regiões sudeste e sul do país. 647 municípios serão beneficiados. A medida é para amenizar a situação dos beneficiários atingidos por desastres naturais. Assim como em janeiro, a antecipação do benefício vale a partir do primeiro dia de pagamento.